Olá, da TV Indústria. Hoje você vai conhecer um programa extremamente importante, interessante, realizado pelo Sistema Ciente de Mato Grosso, que é justamente Mato Grosso de Involve. Um trabalho de pesquisa que o Sistema Ciente faz através do Instituto de Nova Lodge, sobre o setor de logística e é também, é claro, um levantamento da condição de Mato Grosso hoje e para onde o Estado pode caminhar nesse setor da logística, do transporte, que é um gargalo muito forte que nós temos. Para falar desse assunto, estou recebendo aqui o Amir Bencaus, que é o coordenador da UE, da Unidade Estratégica de Desenvolvimento Associativo do Sistema Ciente de Mato Grosso. Bom dia, obrigado pela sua presença. Bem-vindo, Amir. Bom dia, por ter uma satisfação estar aqui hoje. Explique para nós como é que surgiu essa ideia de fazer esse trabalho aí, o Mato Grosso desenvolve esse projeto que vocês estão preocupados com a logística do Estado. Bom, primeiro nós sabemos aqui a dimensão geográfica que possui o Estado de Mato Grosso e a necessidade de nós termos aí uma logística de escoamento de produção mais interessante, não é? De modo que toda a produção do nosso Estado ela possa escoar de forma mais eficiente, não é? Então, dentro dessa visão e dentro da necessidade, nós temos hoje um sistema de logística que melhor atenda as necessidades do setor produtivo, que melhor atenda as necessidades das empresas e, como todos nós sabemos, Mato Grosso é um Estado do que produtor, não é? Que produz sua matéria-prima e essa matéria-prima é escoada para outros Estados e para outros países também. Então, dentro dessa perspectiva, nós criamos um projeto que tem por objetivo criar um grande diagnóstico sobre o sistema de logística de Mato Grosso. Então, na verdade, o que acontece? Hoje, os grandes estudos que se tem a nível estadual e a nível nacional sobre logística eles são feitos com base do ponto de vista do setor produtivo. É o setor produtivo quem faz esses estudos e é o setor produtivo com base nesses estudos que faz os investimentos. Então, o que nós pensamos, e essa é uma premissa da nossa diretoria, do nosso presidente Mauro Mendes, é realmente criar um estudo que identifique, do ponto de vista de quem usa a logística, do ponto de vista de quem precisa do sistema de logística, quais são as principais necessidades, quais são os principais problemas, aonde estão esses problemas e quais são as principais necessidades de investimentos por parte do poder público. Nós temos a questão do transporte intermunicipal, que liga os municípios de Mato Grosso com a capital e, enfim, com os Estados também. Nós temos a questão do nosso transporte, que leva, digamos, que se produz em Mato Grosso. Vocês vão ouvir essas pessoas? Qual é a ideia inicial que vocês têm nessa estratégia do projeto? Bom, o projeto se divide em três etapas. Numa primeira etapa, nós estamos fazendo uma pesquisa por meio do IEL, do Instituto Evaldo Lund. Essa pesquisa está sendo realizada em 30 municípios, polos, estado. Estão sendo entrevistados empresários, caminhoneiros, pessoas que trabalham com a logística e que sentem no dia a dia as necessidades de logística. Então, essa seria a primeira etapa que nós estamos concluindo nesse momento. Em um segundo momento, nós vamos realizar o segundo Fórum de Infraestrutura de Transporte de Mato Grosso. Então, esse fórum tem o objetivo de trazer à baila a discussão da logística do nosso estado, trazendo grandes especialistas em nível nacional e em nível também regional. Nós vamos criar uma grande discussão e, com base no diagnóstico que foi levantado pela pesquisa nesses 30 municípios, polos. E, com base nas discussões que serão realizadas dentro desse grande evento, nós vamos criar a agenda mínima de infraestrutura de transporte. Essa agenda mínima é um documento que vai priorizar, que vai identificar quais são as principais necessidades de investimento em logística em nosso estado, em todos os modais de escoamento. Hidroviário, dutoviário, aéreo, rodoviário, enfim. É uma estratégia fantástica, ou seja, nós tivemos aí recentemente algumas análises, e vi até questionamentos por parte do Ministério e do Governo Federal. O estado precisa de tal estrada ou de uma ponte, algo assim. Ah, mas não havia projeto, ou não tinha uma ideia desse gargalo, que existia uma coisa, digamos, nessa área. Com essa agenda, começa a eliminar esse problema, ou seja, isso fica claro o compromisso para os governantes. Exatamente. O que nós estamos fazendo é uma contribuição. Nós queremos mostrar de forma pontual e com base nas informações que serão prestadas por quem usa a logística, quais são as necessidades de investimentos, aonde esses investimentos estão acontecendo, e é importante também frisar que esse projeto também tem a participação de outras entidades, praticamente todas as entidades representativas do setor produtivo. Ele hoje é um braço, é uma das linhas de ação também do movimento ProLogística, do qual a cliente hoje faz parte. Então, realmente, o nosso grande objetivo é criar uma contribuição, no sentido de que o sistema de logística nosso seja melhorado, do ponto de vista de quem usa a logística. Quando esse estudo ficar pronto, já deve haver uma cidade aí para esses resultados, e também uma ideia aí de quando acontece esse segundo fórum. Bom, então, ao término do estudo, assim como a realização do fórum, nós temos a estimativa de terminar no primeiro semestre desse ano. Então, provavelmente, até junho, nós vamos estar já com o estudo preparado e com o evento já realizado. Tem que mandar diante isso com rapidez, inclusive. Maravilha. A satisfação recebida aqui, amigo. Obrigado pela sua entrevista. Para saber mais sobre essa atuação e essas novidades, acesse o portal da cliente, cliente.com.br. Nós voltamos amanhã. Bom dia para você. Música Música